Esta aqui é uma foto da Henrietta Swan-Levitt. No início de 1900, enquanto trabalhava no observatório de Edward Charles Pickering, astrônomo de Harvard, ela fez uma indiscutível e, definitivamente, uma das mais importantes descobertas da astronomia, porque isso permitiu que pessoas como Hubble percebessem que o universo está se expandindo ou ainda ser capaz de calcular a distância entre objetos no espaço bem além das nossas ferramentas de paralaxe. Usando o paralaxe, nós temos instrumentos extremamente sensíveis para medir a distância de estrelas relativamente próximas a nós. Nós não conseguimos medir coisas além da nossa galáxia, mas, graças à Henrietta, conseguimos ter uma boa noção dos objetos além da nossa galáxia. Vamos pensar um pouco sobre o que ela fez. O trabalho dela foi classificar estrelas da Grande Nuvem de Magalhães e da Pequena Nuvem de Magalhães. Essas são as nuvens e nós conseguimos vê-las aqui do Hemisfério Sul. Essa é a Grande Nuvem de Magalhães e essa é a Pequena. E isso foi antes do Hubble perceber ou mostrar ao mundo que há estrelas além da nossa galáxia, que há galáxias além da nossa. Nessa época, as pessoas nem sequer sabiam que essas eram galáxias separadas. Apenas diziam que eram tipos de bolhas ou aglomerados de estrelas. E só para vocês terem ideia de onde elas estão, aqui nós temos uma imagem que mostra isso. Essa aqui é a nossa galáxia, a Via Láctea. Aqui está a Grande Nuvem e aqui está a Pequena Nuvem. Então, o trabalho da Henrietta foi classificar as estrelas diferentes que ela via. Enquanto ela classificava, ela viu essas estrelas que eram variáveis. Essas estrelas se chamam cefeidas. E essas cefeidas têm duas coisas muito interessantes. Elas têm um brilho fora do comum. Elas têm 30 mil vezes mais luz que o Sol e 5 a 20 vezes mais massa que o Sol. Mas o que as tornam interessantes é que elas têm um brilho muito forte. Assim, podemos vê-las de muito longe. Você pode ver essas cefeidas em outras galáxias. Podemos vê-las na Pequena Nuvem de Magalhães e na Grande Nuvem de Magalhães. E o que é mais interessante sobre elas é que sua intensidade de luz é variável, ficando mais brilhante e diminuindo com um período específico. Então, ela está assim, depois de um tempo ela está assim, depois de um tempo ela volta a ficar assim de novo e depois assim de novo. Esse tempo nós chamamos de período. Vamos imaginar que aqui é três dias e aqui é três dias também. O período todo vai ser de seis dias. E foi isso que a Henrietta Leavitt viu. Ela assumiu que cada estrela dessas tinha a mesma distância de nós. E isso não é exato. Essa é uma galáxia inteira. Assim, temos coisas mais longe dentro da galáxia e coisas mais próximas de nós. Mas essa não foi uma aproximação ruim. E quando ela assumiu isso, ela conseguiu ver algo claro. Ela desenhou um gráfico. Aqui no eixo horizontal, ela colocou a luminosidade relativa das estrelas. E no eixo vertical, ela colocou o período dessas estrelas variáveis. E aqui eu vou usar uma escala logarítmica. Então, aqui é 1, aqui é 10 e aqui é 100. É logaritmo porque eu estou usando essa mesma escala para esses números. E quando ela observou e desenhou, ficou mais ou menos parecido com isso. Então, ela observou uma reação linear. E por que isso é uma das mais importantes descobertas na astronomia? Vamos pensar no que está acontecendo aqui. Nós conseguimos ver todas essas estrelas no espaço. Digamos que você olhe para um pedaço do céu e veja algo parecido com isso. Isso é bem brilhante. Então, você vê algo mais fraco, como isso aqui. Se você tem um conhecimento muito básico, você vai falar que essa estrela é mais brilhante. Talvez, ao invés de ser mais brilhante, seja uma estrela mais próxima de nós. Talvez isso aqui não seja nem uma estrela, mas uma galáxia inteira, tão longe que você não consegue dizer. Mas, de repente, pelo trabalho que Henrietta Leavitt fez, se você vê uma dessas cefeidas em outra galáxia, você sabe que o brilho é relativo comparado a outra cefeida. Então, se você sabe a exata distância de uma dessas cefeidas e a sua luminosidade, você sabe a luminosidade de qualquer outra cefeida. Vamos dizer que há uma estrela em nossa galáxia que é uma cefeida. E, usando o nosso paralaxe, vamos dizer que nós conseguimos descobrir que ela está a 100 anos-luz daqui. E essa é uma estrela cefeida e digamos que seu período é de um dia. Agora, sabemos algo interessante. Sabemos que as estrelas variáveis com o período de um dia a 100 anos-luz de distância irão se parecer com isso. Então, se virmos mais tarde uma cefeida com um período de um dia que está bem longe, desviada para o vermelho até, nós sabemos que se ela estivesse a 100 anos-luz de distância, ela teria essa luminosidade. Baseado em quão fraco o brilho está, nós podemos calcular quão longe esta cefeida está. Isso foi uma grande descoberta, essa classe de estrelas a cefeidas. Ela não foi a única pessoa que descobriu. Pessoas sabiam antes dela que haviam essas estrelas que mudavam o seu brilho. Mas sua grande descoberta foi ver essa reação linear entre a luminosidade relativa dessas estrelas e o seu período. Porque, se vemos cefeidas em galáxias completamente diferentes ou aglomeradas de estrelas, olhando o seu período, nós sabemos qual a sua luminosidade relativa. podemos estimar quão longe estão. Para chínhá-la... E pra soração... Aplausos... mas imagina o caso da piada dos fim do fome de fome de... Inclusive ela não precisa deıı.